Você morar num apartamento que é seu. Você morar num lugar que tem uma vista privilegiadíssima, além dessa área verde impressionante, né? Maravilhoso. É Portal do Parque, aqui do lado 110 mil metros quadrados. Parque da Vila dos Remédios, 110 mil metros quadrados de área verde. Bom, os apartamentos são entregues daqui a 12 meses, mas aqui perto você tem o Extra, tem o Seas, o Centro Têxtil e toda a infraestrutura que você precisa pra viver no seu dia a dia. Bancos, escolas pros seus filhos, o açougue, supermercado. Porque quando você quer morar bem, você fala, eu quero ter um apartamento bonito, eu quero respirar ar puro, eu quero ter comércio próximo. Agora, uma área como essa, falta um quintal de 110 mil metros quadrados, não é isso? Do seu lado. Apartamento de três dormitórios, sala pra dois ambientes, inclusive com varanda, como eu já falei, entrega pra daqui a 12 meses. Agora, pra você curtir onde você vai morar com a sua família, sabe o que é que tem? Piscina do outro infantil. Isso. Churrasqueira. Isso. Além disso, tem quadra poliescoativa, tem playground, tem uma área reservada, se quiser faz salão de peças, também outra área pra salão de jogos. Então você, durante a semana, vive muito bem, com uma vista super bonita aqui da cidade, com esse parque ao lado maravilhoso, e no final de semana você vai curtir a piscina, os seus filhos vão se divertir, e você vai estar investindo naquilo que é seu. Porque os apartamentos, a partir de quanto? 54 mil reais. Agora, como você vai pagar isso? Sem entrada, sem intermediárias, sem chaves. É isso mesmo? Mais fácil do que isso, é difícil. Por quê? Faz o financiamento 100% pela Caixa Econômica. O mais importante nesse momento é você vir aqui, olhar, conhecer, gostar e comprar. Porque quando você compra um apartamento sem entrada, sem intermediárias, sem chaves, é uma ótima oportunidade. E detalhe, com o seguro de entrega do imóvel, com o seguro SAC da própria Caixa Econômica, não é? É o mais importante. Aqui direto, de segunda a segunda, das nove até as vinte horas, como eu falei, fica na Vila dos Remédios, com a Carlos Alberto Vanzolini, 445, telefone. 3621-5566. Construção IME Vendas. Valdir Luciano Imóveis. Portal do Parque, 110 mil metros quadrados ao lado, para você morar muito bem, com apartamento de três dormitórios, entrega daqui a doze meses, não perca.